Gente, eu queria começar essa mesa de uma forma um pouco diferente, inclusive pensando sobre o tema dessa mesa, os desafios da redução de danos na América Latina. Então, eu queria compartilhar com vocês o poema de uma mulher negra lá de Pernambuco, que fala um pouco do que eu queria compartilhar com vocês hoje na minha fala e no que eu tenho compartilhado com os companheiros esses dias, pensado, formulado. Identidade. Cansei de ser uma foto 3x4, acompanhada por uma sequência de dígitos. Cansei de ser número no RG, CPF, título de eleitor, passaporte e carteira de trabalho. A burocracia nunca me enxerga como gente. Eles não sabem da cor azul, que fui na Bahia e vi dona Canu na festa de reis, que choro quando leio a cor púrpura, nem que passo tarde ouvindo o belito de Paulo. Cansei de ser número, engrossando as estatísticas de mãe solteira com superior incompleto, de mulher negra que sofreu violência doméstica, que agora parte dos 56% da classe C, segundo a revista Exame, que vexame. As estatísticas não sabem, por isso não divulgam. Ando triste, confusa e ruim de memória. E no posto de saúde, onde eu sou apenas mais um número do SUS, não tem psicólogos sequer para uma consulta. Desconfio que os psicólogos devam atender apenas números inteiros, e não os fracionados como eu. Preocupa-me, no futuro tudo ficará mais simples. Seremos como um código de barras, é só passar no leitor e pronto. Teremos até preço, a depender da inflação. Um número, um cifrão. Lamento aos burocratas, aos analistas organizacionais, aos pesquisadores e estatísticos. Enquanto houver brilho nos olhos, não posso, nem quero, e nem serei só um número. Essa poesia, ela compartilha um pouco do que a gente tem tentado pensar e construir a partir da perspectiva da redução de danos. De que as pessoas com as quais a gente se relaciona, com as quais a gente encontra, com as quais a gente se vincula todos os dias, não são números, nem inteiros, nem fracionados. São pessoas em suas subjetividades, em suas demandas, em seus saberes, inclusive. E, muitas vezes, a redução de danos, e o lugar onde a gente está produzindo essa redução de danos, não leva isso em consideração. E aí, é nesse contexto que eu queria falar um pouquinho da conjuntura política que a gente vivencia hoje e como isso impacta diretamente na forma como a gente vem atuando, como a gente vem desenvolvendo essa nossa prática da redução de danos. A gente vive um contexto recrudecedor, um contexto de ataque aos nossos direitos, ataque a conquistas históricas, alcançadas através de muita luta, através, inclusive, muito sangue, muito suor de muitas pessoas. Não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, a gente vê esse contexto se reproduzindo. E o que a gente observa é que a redução de danos, dentro desse contexto de recuo, no caso, do avanço dos nossos direitos, não está isenta de sofrer um processo, inclusive, de alteração. A política fascista e liberal, como está instalada hoje, é uma política que garante e que indica uma forma individualista de se viver, é uma política que coloca a redução de danos em disputa e que, muitas vezes, a gente, diante dos nossos processos, diante dos nossos saberes, das nossas certezas, acabamos não levando em consideração que essa disputa tem sido uma demarcação importante para o momento político que a gente vive, inclusive, no sentido de entender a redução de danos como uma prática para além do cuidado, como uma prática de garantia de direitos, como uma prática de fortalecimento da democracia. Então, eu fiquei pensando que essa disputa da redução de danos dentro da conjuntura política que a gente vivencia hoje é uma disputa que está relacionada aos modelos que são impostos, os modelos de controle que são impostos. E aí, eu fico me perguntando, acho que nessa mesa hoje eu não tenho nem muitos indicativos a dar, eu queria compartilhar isso com vocês também. Na plateia que eu vejo aqui, a maior parte das pessoas que me informaram estão aqui na frente, fizeram mesas ontem e hoje. E aí, eu fico pensando que, na verdade, eu queria trazer mais elementos e provocações do que é que a gente precisa, de como é que a gente precisa pensar. Claro que eu estou falando isso a partir de uma ótica, de uma pessoa que vem dos movimentos sociais, que vem de uma outra conjuntura e de uma outra relação com a redução de danos. A minha relação com a redução de danos não nasce especificamente da política ou dessa prática. Ela nasce da minha relação e do meu contexto do uso de drogas e do meu contexto com cuidado e do meu contexto com cuidado com o meu território. E o quanto isso é importante e o quanto isso tem se perdido nos processos que a gente vem desenvolvendo com a redução de danos. Quantas vezes a gente tem afirmado e retomado o fato de que a redução de danos se potencializa através do encontro desses pares. E, muitas vezes, a gente não tem mais falado sobre isso. Eu costumo dizer que existem algumas lacunas, na verdade, que a redução de danos precisa pensar, precisa parar e precisa formular. a gente, por exemplo, pouco dialoga na redução de danos sobre a questão das drogas ilícitas e da cultura desse uso de drogas ilícitas, por exemplo. Um companheiro que não está aqui agora, que é o Tiago, ele está fazendo um doutorado em Ritalina, se eu não me engano. E aí o Tiago me alertava ontem, eu tentei ontem, durante o dia inteiro, conversar com algumas pessoas, tirar alguns indicativos sobre o que é que eu ia trazer para essa mesa hoje. e o Tiago me alertava sobre o quanto a falta do nosso diálogo sobre essa cultura de uso de drogas ilícitas no país é algo que, inclusive, tem fragilizado a redução de danos, fragilizado essa nossa atuação. Muitas vezes, a gente está muito confortável, inclusive, apesar de que a gente não está numa situação confortável no nosso país, mas, às vezes, a gente fica muito confortável nos nossos espaços de produção de conhecimento, nos nossos espaços, inclusive, de produção de saber, produção de alternativas. E a gente não para para pensar nos impactos que têm acontecido ao nosso redor através dessa cultura, que é uma cultura de controle e que é uma cultura estabelecida também através dessa cultura de uso de drogas lícitas no país. Então, é impossível que a gente não associe, por exemplo, o fato de que o Brasil é o terceiro maior país, o terceiro país no mundo que mais utiliza remédios controlados ao modelo de controle de uma sociedade que a gente vivencia. E por que a gente também não tem dialogado isso dentro da redução de danos? Por que a gente não tem dialogado isso como sendo também algo estruturante? Não estou dizendo que a gente não dialoga, não é, gente? Claro que em todos os espaços onde a gente está, a gente tem esses questionamentos. Mas como isso ainda é subjetivo, como muitas vezes a gente parte da redução de danos a partir de um diálogo da droga proibida, da droga ilícita e dos danos sociais causados por essa droga, que é óbvio que é um debate que a gente precisa fazer, é um debate urgente a ser feito, porque tem pessoas morrendo, mas também tem pessoas morrendo sofrendo overdose de álcool. No ano passado, a gente teve 12 mortes de jovens no Brasil por overdose de álcool. Isso não foi nem noticiado, isso não foi conversado dentro dos nossos CAPS, dentro dos nossos serviços. Então, a gente tem pouco conversado sobre quais são os contextos de controle para além dos contextos proibicionistas, apesar de que todos os contextos de controle são contextos proibicionistas. E aí eu fiquei pensando que, às vezes, dentro desse processo também, a redução de danos com o passar dos anos, inclusive a adaptação aos contextos políticos que a gente vivenciou, parte também de uma institucionalização. A gente acaba trazendo e acolhendo a redução de danos, acolhendo não, exigindo que a redução de danos seja uma das vertentes de cuidado da política pública, que ela seja uma política pública de cuidado. E aí o Denis me alertava que, no Brasil, quando a gente pensa política pública, não tem como a gente pensar política pública desassociada de política democrática. Então, por que a gente também, até agora, e aí coloco mais como uma lacuna, não conseguiu avançar nessa redução de danos enquanto institucionalização de uma política pública, de uma política de cuidado maior, de uma política de cuidado organizada, estruturada, assim como a gente tem em tantas outras políticas dentro das nossas políticas públicas. Dentro desse processo também, eu fiquei pensando numa fala que o Dudu trouxe ontem, que é, a gente não quer disputar algumas pessoas, a gente não quer, por exemplo, disputar a polícia. Também concordo com o Dudu que a polícia e essas instituições talvez não sejam os espaços de nossa disputa. Mas as pessoas que compõem aqueles espaços não são também as pessoas da nossa disputa? Será que, claro que eu não quero disputar aqui um modelo militarizado, não é isso que eu quero. O meu modelo de segurança pública é um modelo, na verdade, de segurança cidadã. É um modelo onde as pessoas possam contribuir com esse processo de garantia da segurança. Mas eu quero dialogar com esses trabalhadores, com esses trabalhadores que, inclusive, são impactados diretamente e diariamente por essa política, por essa política proibicionista que condiciona a gente a um modelo, a uma forma de agir, a uma forma de se formar, de se relacionar. E aí eu acho que às vezes a gente fica, a gente tem muito essa característica de falar de nós para nós mesmos. Acho que todo o movimento, o movimento como um todo, acho que a esquerda como um todo no Brasil tem muito essa característica de falar de nós para nós mesmos. Muitas vezes a gente para para fazer uma roda de diálogo e quando a gente olha ao nosso redor são aquelas mesmas pessoas que estão ali. Isso é muito importante. É muito importante estar junto com os nossos, construir essas resistências, junto com os nossos. Mas quando será que a gente vai conseguir ultrapassar a construção dessas resistências com aqueles que não são com as pessoas com as quais nós nos identificamos? Quando será que a gente vai conseguir sentar, por exemplo, numa mesa com os companheiros que têm dialogado lá em Pernambuco? A gente tem uma associação de igrejas pentencostais. É uma associação muito interessante. Há pouquíssimo tempo atrás, eu era uma das pessoas que achavam que esse era o ambiente que não havia espaço para diálogo. E aí eu conheci o José Augusto, que é um pastor lá em Pernambuco, é presidente dessa associação. E o José Augusto participou comigo de uma mesa, de uma assembleia, na verdade, uma audiência na Assembleia sobre Segurança Pública. E o José Augusto trouxe para mim tudo o que ele estava fazendo de redução de danos, de política de drogas, de política antiproibicionista, e que simplesmente a gente fecha os olhos para ver. Porque quando a estratégia não é a mesma que a nossa, quando o foco, o final não é o mesmo que o nosso, às vezes a gente não está disposto a caminhar com aquela pessoa até onde a gente pode ir. A gente tem dificuldade de caminhar com as pessoas até onde a gente pode ir. E a gente precisa caminhar com as pessoas até onde a gente pode ir. A gente precisa construir essa relação de resistência, de subjetividade, de resiliência a partir dessas relações, dos diferentes, inclusive. É na diferença, inclusive, na maior parte das vezes que a gente encontra essa grande potência, essa grande potencialidade de caminhar e de construir coletivamente. E aí, só para me caminhar para o final, acho que a mesa de ontem, na verdade, é o que traz os grandes desafios para mim, na minha avaliação, da política de redução de danos. É como fazer intersecção. Isso tudo que eu estou falando, na verdade, aqui, é nada mais do que é como é que a gente faz intersecção. Como é que a gente coloca os espaços para dialogar entre si? Como é que a gente vai conseguir dialogar com as políticas públicas, incidir sobre elas? Mas como é que a gente vai conseguir também dialogar com o movimento de população de rua? Como é que a gente vai conseguir dialogar com as igrejas? Como é que a gente vai conseguir dialogar com as mães, por exemplo, que têm perdido seus filhos dentro das periferias e acreditam que o tráfico e que o problema das drogas não é a proibição? Que o problema das drogas e o problema do tráfico é outro. Então, se a gente não fizer essa disputa dessas pessoas, não vai ter ninguém que faça. Não nessa nossa perspectiva, que, na verdade, nas outras perspectivas, essas pessoas já estão sendo disputadas diariamente. Quando a gente liga a TV, existe uma disputa das pessoas. Quando a gente está nos espaços, dentro das nossas universidades, dos nossos trabalhos, dos nossos círculos de amizade, a gente está em disputa o tempo inteiro. E aí, falando um pouco desse contexto político e coletivo, eu queria finalizar alertando a gente sobre um contexto também político subjetivo de cada um de nós. E aí também relaciona muito com essa poesia que eu trouxe agora de manhã, que é da Jennifer Nascimento. Ela é de lá de Pernambuco, mas ela está morando aqui no Rio de Janeiro. E aí a Jennifer traz as pessoas como números aqui. E a gente, muitas vezes, não para para pensar sobre qual é o nosso papel individual nesse processo de construção e de alteração de realidades. Ontem, a gente falava um pouco sobre a construção dos privilégios, como é que isso se organiza, como é que a gente pensa a partir disso. E eu ficava pensando esses dias, enquanto eu dialogava com o movimento negro lá em Pernambuco, sobre a construção dos privilégios, por exemplo, das pessoas brancas. Uma pessoa que entra em uma loja e que nunca foi seguida por um segurança só porque ela é negra. E aí uma pessoa na plateia disse que se utilizou do privilégio branco dela para várias vezes expropriar, eu não gosto da palavra roubar, mas expropriar coisas, sei lá, nas americanas, um chocolate. E ela nunca foi abordada, ela nunca foi interpelada, porque ela era uma pessoa, ela é uma pessoa humanizada, ela não foi desumanizada pelo sistema, ela não foi desumanizada pelos modelos de controle que a gente vivencia. E aí a gente precisa pensar na redução de danos e nos desafios que a gente tem também a partir da construção dos nossos privilégios. Quais são os privilégios que a gente tem para poder partir desse diálogo? A gente está pensando sobre isso, sobre os lugares que a gente ocupa? Esse lugar que a gente está ocupando aqui hoje, esse lugar de fala que eu ocupo aqui hoje é um lugar de privilégio, mas não só de privilégio, um lugar de responsabilidade, porque, infelizmente, várias outras companheiras minhas, que são mães, que são usuárias de drogas, que são redutoras de danos, que são ativistas, não tiveram a oportunidade política de estar aqui nesse momento compartilhando com vocês essas impressões. Então, isso parte dos ambientes do privilégio que são construídos historicamente. Então, a gente precisa pensar sobre isso para pensar a redução de danos. Não adianta a gente chegar no território para pensar a redução de danos, pensar a vinculação, pensar com aquelas pessoas que estão ali se a gente nem entende como é que funciona a violação de direito dessas pessoas durante a vida inteira. É muito difícil quando a gente chega para falar para uma outra pessoa que se empodere, que tenha fala, que se organize. Quando ela acorda de seis horas da manhã para levar a criança na creche, depois ela vai para o trabalho, depois ela tem meia hora de almoço, depois ela vai para a faculdade, aí ela pega o menino dela na casa da vizinha e chega em casa de meia noite. Ela vai ter tempo para se organizar, para fazer luta política? A gente não pensa sobre isso, sabe, gente? E é importante que a gente pense, porque isso nos coloca num lugar de extrema responsabilidade. Extrema responsabilidade. O que é, quem são as pessoas com as quais a gente tem construído e disputado esse projeto? Essa redução de danos, esse modelo de sociedade diferente que a gente quer. E aí, ontem também, a Edna trouxe uma questão importantíssima que é quanto também a gente reproduz os nossos microfascismos. Essa coisa da gente não, ah, não vou dialogar com a polícia, não vou dialogar com o companheiro que é lá da igreja, porque a gente não está disposto a dialogar. A gente muitas vezes fala muito sobre as opressões, a criação das opressões, a perpetuação das opressões, mas a gente não fala sobre as opressões que nós mesmos produzimos. Sobre nós e sobre o outro, que é isso que acontece. Quando a gente produz a opressão sobre o outro, a gente também está produzindo a opressão sobre nós. Paulo Freire dizia que se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E aí, como é que a gente tem dialogado também sobre esses microfascismos que estão dentro de nós? Que a gente aponta, que a gente pensa, que a gente julga, porque quando chega uma companheira que vem com um discurso mais pesado, um discurso que está menos alinhado com o nosso, um discurso que vem mais de dentro dessa pessoa, a gente diz, nossa, mas será que essa contribuição vai ser relevante para esse momento? Será que esse tipo de saber que ela está trazendo agora, essa pessoa está trazendo agora, é relevante para a construção do que a gente está querendo? E aí, esses microfascismos, muitas vezes, acho que na maior parte das vezes, nos impedem de caminhar e de nos organizar coletivamente e de nos reconhecer nos outros. E aí, é exatamente com isso que eu queria terminar a minha fala dizendo que a gente vive um momento urgente de necessidade de se reconhecer no outro, mas não de se reconhecer no outro de forma aleatória ou hipotética. Eu falo de se reconhecer no outro nas demandas que essas pessoas têm, nas dificuldades, nas opressões, nos processos que essas pessoas passaram durante a vida inteira. se eu não consigo me reconhecer nas outras pessoas, se eu não consigo me reconhecer, por exemplo, no trabalhador que é policial e está lá todo dia enxugando o gelo da guerra às drogas, dos trabalhadores que estão na segurança pública, onde a maior parte deles tem problemas com o uso de álcool, se eu não consigo me reconhecer nessas pessoas, qual é a contribuição que eu tenho dado para essa alteração de realidade? Porque a alteração de realidade só vem através de uma relação concreta com o que a gente faz, com como a gente age, como a gente pensa. E, às vezes, a gente fica achando que falar de redução de danos, que falar de antiproibicionismo, que falar de feminismo, luta contra as opressões é algo muito subjetivo, mas não é. É algo que está na nossa pele, que está no nosso dia, que está aqui agora. Cada uma de nós para chegar aqui hoje vivenciou algum momento, viu algum contexto que a gente não gostaria de ter visto e ter vivenciado. E aí a minha pergunta, o meu questionamento, eu vim aqui para dizer quais são os desafios para a redução de danos, mas eu trago muito mais questionamentos e queria poder ouvir também hoje vocês que ontem não conseguiu se ouvir. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente reconhece os nossos privilégios, desconstrói os nossos microfascismos e caminha coletivamente nessa alteração de realidade? É isso, gente. Aplausos 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 Aplausos